Boa noite é de dança, por isso chamamos de imediato uma das mais consagradas dançarinas deste canal Sónia Araújo Linda Sónia, tu viveste comigo a grande final, há seis meses mais ou menos isto tem a sensação que não foi tão tenso o público está a manifestar-se imenso, como é que tu vês a diferença? Eu acho que está a ser tão intenso como foi a final onde eu participei e eu estava a sofrer tanto por eles que não imaginas revivi aquela noite, certamente e hoje dançares aqui, aliás já estás a denunciar que vais dançar é muito mais fácil, não é? Não estando a competir Não, não é? Não vais ser pontuada Por esse aspecto sim, mas a responsabilidade é a mesma e eu estou nervosa na mesma É? Muito brevemente vai acontecer o Festival Eurovisão de Dança os canais de televisão de 15 países da Europa escolheram o seu representante quem é que será que a RTP, o canal que representa Portugal deve eleger Vai dar um beijinho ao João Baião Oh, Sónia Ai meu Deus, aquele senhor, ai meu Deus, é-se uma... Olha, felizmente que tu não vais com o Pinta Costa a dançar, pô não tu vais mesmo com... Felizmente, porque não sei os dotes do senhor, mas os dotes do Ricardo Pois exato, o Ricardo está mais aprechado Está mais adequado neste caso Claro, eu acho... É o Ricardo que vai contigo? Eu acho que era uma escolha óbvia, não é? Porque as várias passagens pelo Dança Comigo foi sempre com o Ricardo e eu acho que é uma ótima escolha Olha, e isso vai acontecer quando, para nós sabermos? Vai acontecer no dia 1 de setembro, com a transmissão em direto na RTP É a primeira vez que se realiza esta competição europeia de dança Também por ser a primeira vez Cada país está a organizar, digamos que escolheu alguém para representar Podem ser ou não profissionais, não é? Podem ou não ser profissionais E isso vai acontecer também Também vamos ter profissionais nessa competição E sei que estão 15 países a participar E eu estou muito contente, obviamente, por me escolherem a mim E nós também, porque és uma bomba Em meu nome E eu estou certa que em nome de todos os portugueses Eu desejo as maiores necessidades para os dois Nós contamos convosco lá Está bem? E estamos a torcer pelos dois Obrigada E agora, é claro